Luffy criou muitos poderes ao longo da série, ao comer a fruta ele mal conseguia manter o seu pescoço no lugar e hoje possui tantas técnicas devastadoras que por si só mostra a genialidade do chapéu de palha, pelo menos em batalha. E durante o salto do tempo, o timeskip, ele aprimorou os seus poderes e ainda tem técnicas para mostrar. Nesse vídeo você vai entender um dossiê de todos os poderes e as formas, as engrenagens do Luffy. Como eles eram antes e depois do timeskip e como deve ser a tão esperada quinta marcha. No meio disso tudo surge a dúvida, Luffy ainda está gastando a sua vida a usar estas habilidades? Suas técnicas lentamente vão levar Luffy a morte? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazer um vídeo, um dossiê sobre as transformações de Luffy, as suas engrenagens, cada uma de suas marchas. Como será a quinta marcha? Como o Luffy vai criar isso? Está ligado ao seu despertar ou não? Eu ia colocar todos os golpes usados nestas formas, mas viraria um documentário de tão grande. Depois eu faço um vídeo separado para isso, óbvio, se vocês gostarem desse aqui. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aí, se inscreve no canal, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir todos os segredos e o funcionamento de cada uma das marchas de Monkey D. Luffy. É, eu sei. Por mais que você já tenha visto tantas vezes os poderes do nosso protagonista, Talvez você tenha deixado passar alguns pontos interessantes de realmente como estas habilidades funcionam Ou mesmo em qual marcha um poder pode ser utilizado. Além do que, a dúvida nos poderes de antes e depois do timeskip ainda existe para algumas pessoas. O salto no tempo de dois anos após Marineford. Seus poderes são transformações e recebem os nomes de Gears, engrenagens ou marchas em tradução livre. E são um tanto quanto curiosos e até mesmo com uma vastidão de variações incríveis. A Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, foi criada inicialmente por Oda para ser apenas engraçada e não um fruto overpower. Com isso, seguimos a jornada de superação de Luffy que luta contra personagens fortes usando uma fruta que surgiu para ser uma piada. Comecemos falando dos ataques básicos de Luffy. A primeira marcha, exatamente, ela existe. E podemos ver muito ela no início da série. Onde temos Luffy sempre começando os seus ataques com a já muito conhecida Gomu Gomu no. E terminando com uma palavra específica para o ataque que ele vai desferir. A maioria destas palavras tem nomes de armas variadas. Como por exemplo, bazuca, pistola e até mesmo Gatling Gun. É muito importante notar que isto aqui não é uma arte marcial. Luffy é um brigão desde nascença e apenas usa as suas técnicas favoritas esporadicamente e experimenta novos movimentos enquanto ele passeia entre os arcos da história do One Piece. Já após o Time Skip, ele ainda usa esses poderes. Geralmente, ele inicia as lutas contra qualquer um usando esses poderes mais básicos. Já na segunda marcha, é onde a Gomu Gomu no Mi começa a brilhar. Esta técnica envolve Luffy acelerar muito o seu fluxo sanguíneo em todas as partes do seu corpo. Ele faz isso a fim de fornecer mais oxigênio e nutrientes. Isto o torna muito mais rápido e mesmo poderoso. Ele é sempre envolto em muito vapor e uma coloração de pele que beira o vermelho. Com a segunda marcha, Luffy aumenta em muito a sua circulação sanguínea, bombeando o sangue por todo o seu corpo em velocidades muito mais altas do que o normal. Um ser humano comum não seria capaz de suportar este tipo de pressão nas paredes de suas veias sanguíneas. Se Luffy não fosse um garoto de borracha, suas veias estourariam. A fruta feita para ser engraçada mostra ser mais efetiva do que parece. E tudo isso não é por acaso. Graças à genialidade de Luffy de entender as possibilidades que esta fruta veio a gerar para ele em combate. Este aumento do seu fluxo sanguíneo acaba resultando em uma descarga mais alta de glóbulos vermelhos, o que acaba fornecendo obviamente mais oxigênio e nutrientes ao seu corpo. E esse oxigênio e esses nutrientes adicionais fazem os músculos trabalharem com muito mais eficiência e portanto resultam aí na sua maior velocidade e potência de golpe. Nos esportes do mundo real, esse processo é muito comum e chamado de doping sanguíneo, exatamente. Porém, a segunda marcha também vem com alguns efeitos colaterais do seu uso prolongado. O uso extremo desse oxigênio bombeado junto com o seu sangue resulta em uma aceleração da sua respiração e o aumento também do seu metabolismo, o que faz com que Luffy fique com muito mais fome do que o normal ou até mesmo tenha um efeito do tipo paralisia após o uso prolongado da segunda marcha. Como na segunda luta com o Rob Lute, por exemplo. E devido a esta aceleração, o atrito dentro do corpo do Luffy é tanto que ele fica muito quente, o que acaba resultando em todo aquele suor evaporando diretamente do seu corpo. É isso a explicação para a fumaça e mesmo a vermelhidão de sua pele. Era uma técnica que minava o tempo de vida de Luffy por mais que ele fosse de borracha. Ele ainda é um humano. A pergunta que fica é, Luffy está morrendo aos poucos por conta desta habilidade ou Oda abandonou o enredo da segunda marcha encurtando a vida útil de Luffy? Durante o período de dois anos, o time skip, Luffy treinou sobre a tutela de Rayleigh que foi capaz de dominar e aperfeiçoar completamente a sua segunda marcha a ponto de conseguir controlar e bombear o seu sangue apenas para partes que ele precisava usar em batalha. Ou seja, agora ele pode usar a segunda marcha apenas no seu braço, por exemplo. E embora isto tenha, sim, ajudado a reduzir os efeitos negativos desta forma, eu ainda acredito que a segunda marcha se torne mais perigosa quando ele a utiliza além dos limites aceitáveis do seu corpo. Ainda é uma habilidade perigosa. Então foi confirmado que as desvantagens que a segunda marcha proporcionavam antes não afetam mais após o intervalo de tempo porque Luffy conseguiu isolar em diferentes partes do seu corpo o bombear de sangue em uma parte específica que será usada em batalha. Isto não esgota mais rapidamente a sua energia como costumava acontecer no início da série. Então respondendo a grande pergunta, a segunda marcha ainda afeta negativamente o Luffy e se perde vida útil, sim. Mas quando comparado ao tempo em que ele desenvolveu esta técnica no início da série os efeitos de agora não são tão grandes ou talvez relevantes. A principal técnica que apresenta mais ameaça para o Luffy atualmente é a sua quarta marcha que é um caso completamente diferente do que acontece aqui mas já chegaremos lá. Já na terceira marcha as coisas se intensificam. O Luffy morde a articulação entre o seu polegar e assopra ar para dentro do seu corpo que acaba inflando o seu braço. Ele então é capaz de transferir o ar por todo o seu corpo. Quando o ar está focado em um único membro eles se tornam gigantescos de um tamanho equivalente ou até mesmo maior do que a de um gigante da série The One Piece. Após o time skip podemos ver como o Luffy aprendeu a moldar melhor os seus membros inflados. Ele diminui bastante o tamanho do seu braço e concentra em inflar mais apenas o ponto que será usado no contato das batalhas. Geralmente estamos falando aqui dos seus punhos. A terceira marcha também vem com alguns efeitos colaterais. Antes do time skip podíamos ver que Luffy acabava ficando muito pequeno depois de utilizar esses ataques. Ele acabava expelindo todo o ar que ele tinha puxado e resultava que ele ficava em um tamanho muito pequeno. Basicamente uma bexiga furada. A rápida diminuição e as enormes quantidades de energia necessárias para inflar e manter o ar aonde ele queria é o que tornavam ele incapaz de voltar ao seu tamanho original. Eu creio que esta seja a principal explicação devido a energia que ele precisa para posicionar o ar aonde ele quer e mantê-lo lá. Por que eu digo isso? Porque Luffy não encolhia quando utilizava aquele seu ataque comum que ele virava um balão. Após o time skip e o treinamento com o Silver's Way após o time skip e o treinamento com o Ray Luffy se tornou forte o suficiente para manter seu corpo intacto depois de utilizar a terceira marcha. Ou seja, ele não esvazia mais. Por fim entramos na quarta marcha. Luffy reveste o seu braço em haki do armamento antes de por fim vir a morder o seu antebraço. É muito semelhante a maneira como ele ativa a terceira marcha. Ele sopra uma quantidade incrível de ar para dentro do seu corpo mas desta vez ele infla a sua estrutura muscular antes de distribuir o ar por todo o corpo. Com ênfase sempre na metade superior dele. A segunda e a terceira marcha usavam muito a elasticidade do ponto de esticar a borracha. Aqui Luffy acaba invertendo e criando uma compressão de borracha. Ele é como uma borracha extremamente comprimida. Se você por exemplo pressiona uma bola cheia de ar ela tende a empurrar a sua mão de volta e é isto que o Luffy cria para usar estas formas. Na quarta marcha o Luffy faz um uso muito extensivo do seu haki do armamento geralmente cobrindo seus braços e pernas. Ele combina a sua composição emborrachada e a sua estrutura muscular comprimida. A quarta marcha adiciona um poder extremamente explosivo aos ataques de Luffy e acaba concedendo a ele capacidades defensivas aprimoradas muito além do que ele podia demonstrar com a segunda marcha ou mesmo a terceira marcha. A grande diferença que entra aqui entre a quarta marcha e a terceira é que para a quarta marcha Luffy ao morder o seu antebraço sopra o ar nos seus músculos ao invés dos seus ossos. Por ter ar dentro dos seus músculos ele consegue controlar toda a sua expansão e contração de uma forma melhor. Com isso ele controla os seus músculos deslocando o ar dentro deles. Os músculos das pessoas não são tão fortes quanto os ossos. Ou seja, se uma pessoa comum ou mesmo um homem de borracha como o Luffy tentasse soprar uma quantidade de ar tão grande para dentro dos seus músculos eles acabariam explodindo devido a enorme quantidade desta pressão. E é por isso que o Luffy só pode usar a quarta engrenagem quando está revestido por Haki. O armamento. Ele é uma contenção para o seu próprio corpo não vir a rasgar. Luffy usa o seu corpo revestido de Haki e com isso ele aumenta em muito a sua manipulação sobre o seu próprio corpo. Ao alterar as quantidades de Haki ele acaba manipulando a elasticidade da sua borracha com uma precisão quase cirúrgica. Quando criança você já pode ter brincado com elásticos e deve ter notado que quanto mais difícil a elasticidade desse elástico mais difícil será gerar um rebote dele. É exatamente isto que o Luffy usa com seus ataques. Antes da quarta marcha Luffy jogava o seu braço para trás para aumentar toda a tensão da borracha e voltar com o impulso. Mas agora semelhante a fruta da mola de Bellamy Luffy contrai o seu braço para dentro criando tensão e permitindo que ele atinja o seu oponente com muito mais força e rapidez. Ele tem um controle tão grande sobre o seu Haki e a sua borracha que a quarta marcha acaba gerando até mesmo uma outra vantagem para ele. Luffy basicamente pode ignorar o Haki do armamento de outras pessoas. Luffy foi atingido por Doflamingo durante o confronto deles mas o ataque de Doff acabou ricocheteando em Luffy na sua forma da quarta marcha. Claro temos exceções mas um ataque mais simples e não tão poderoso com o Haki acaba sendo repelido pelo controle de Luffy de fundir Haki com borracha. Vemos Luffy usando três formas básicas aqui na quarta engrenagem o Boundman que torna a composição de Luffy muito semelhante a uma bola saltitante e ele parece utilizar muitos princípios de Rukushiki que é a habilidade secreta da CP9. A segunda forma que é o Tankman acaba tornando o Luffy muito maior e aumenta as suas habilidades defensivas quando ele aumenta o seu metabolismo. E a terceira forma já bem conhecida é o Snakeman bem menor e muito mais rápida se concentra muito nos ataques Luffy acaba recebendo um aumento explosivo de velocidade de ataque e muda frequentemente a direção dos seus ataques por conta do seu controle preciso de borracha ao atacar os seus oponentes de todas as direções torna esses golpes muito difícil de ser contido mesmo com a previsão do futuro pois os ataques ricocheteiam de forma aleatória antes de alcançarem o seu alvo a quarta marcha também vem com alguns efeitos colaterais o uso de tais quantidades de Haki tem um preço muito alto Haki requer uma certa quantidade de energia para se usar não é simplesmente um efeito que surge do nada como o Haki se refere muito a força de vontade do usuário ele acaba usando principalmente a sua força mental o Haki do armamento usa o mesmo artifício requer uma maior concentração e energia do que todas as outras formas de Haki revestir seu corpo por um longo período ou revestir grandes superfícies exige muito da mente e do corpo do usuário então requer muito mais tempo de treino para aumentar o tempo de uso desta habilidade por isso há um limite de tempo para que Luffy consiga utilizar a sua quarta marcha ele só pode usar por exemplo Baldman por 20 minutos e depois ele fica incapaz de usar Haki por cerca de 10 minutos essa quarta marcha é muito perigosa para o Luffy ela não aparenta ter os efeitos colaterais que a engrenagem 2 tinha lá no início da série mas tentem perceber que em todas as marchas de Luffy todos os golpes dele necessitam que o seu corpo seja ou expandido ou contraído ao extremo a longo prazo certamente não é uma habilidade que deve fazer muito bem para a vida útil de Luffy que aliás deve ter uma outra transformação aqui na quarta marcha seria poético a engrenagem 4 com 4 transformações ele se inspirou muito nos animais da ilha Ruskan onde ele treinou e temos toda a mística do tigre do dragão então quem sabe Luffy tenha aí a Tiger Man a versão Tiger Man com listras de Haki cobrindo a sua parte frontal o que aumentaria muito a sua defesa e o seu ataque que seria mais efetivo até mesmo do que o Snake Man eu acho que pode rolar esta quarta marcha já a quinta marcha pode sim estar ligada diretamente com o despertar da algum gomolumi ou não Luffy usou seus ossos depois com controle maior utilizou os seus músculos quem sabe na quinta marcha ele pode usar o maior órgão do corpo humano quando dominar o seu fruto a sua pele Luffy enche o seu corpo com ar e quem sabe possa comprimi-lo quase ao seu tamanho normal e desta vez ele poderia usar a sua pele para tensão e contração um controle muito mais preciso e perfeito somado ao Haki de Armamento e é aqui onde deve brilhar esse poder Luffy ou estica os seus membros e deixa a física criar uma reação ou ele contrai eles para criar disparos poderosos já na quinta marcha ele poderia basicamente dispersar jatos de ar mas desta vez sem precisar mexer o seu braço para criar uma pressão sem contrair ou esticar é apontar e disparar seu controle seria tão absurdo na quinta marcha que a contração da borracha em sua pele que quer se expandir mas é mantida pelo seu poderoso Haki de Armamento criaria golpes devastadores e até mesmo uma defesa impenetrável o verdadeiro Gomu Man surgiria o homem que dominou seu fruto ao extremo ao ponto de criar uma explosão tão poderosa com um controle tão perfeito dentro do seu corpo talvez um simples soco de Luffy poderia romper até mesmo montanhas então é isso galera essas são as marchas de Luffy eu creio que a quinta marcha seja um controle muito mais preciso do que ele já faz se antes ele jogava ar para dentro dos ossos jogou para dentro dos músculos agora ele utilizaria somente a sua pele e com seu Haki ele manteria isto uma densidade incrível criaria golpes poderosos sem precisar contrair ou esticar os seus braços um controle perfeito e preciso da sua fruta e aí o que vocês acham deixa aqui embaixo como seria para você a quinta marcha de Luffy muito obrigado por ter assistido espero que vocês tenham se divertido até os próximos vídeos e fui